O Claudinho Gigante com o Vando na tela do Burg. Polícia! Olha lá no surdo lá. Mão, mão na cabeça, mão na cabeça. É mais uma operação da Polícia Civil do Paraná para cumprir mandados de busca e apreensão. No momento que os investigadores chegam, um casal está no local. Não há tempo de reação. Os dois presos. Olha lá no surdo lá. Mão, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Vem, vem pra cá, vem pra cá, venha! Dentro da casa, drogas do crime organizado, maconha e cocaína. Para a surpresa dos policiais, a cocaína está em um lugar bastante incomum dentro destes extintores de incêndio. Na parte interna do extintor, uma espécie de meia. Dentro, cheia de papéis com cocaína. A surpresa também dos investigadores. Meu Deus do céu. Como é que eles conseguem retirar isso daí? Na Tena, geralmente os criminosos preferem utilizar lugares como este daqui, estreitos, de difícil acesso, justamente para conseguir esconder toda a droga. No caso, a maconha, que geralmente vem do Paraguá, importada aqui do nosso país vizinho. O que surpreendeu a investigação é que tinha muita cocaína dentro de um extintor de incêndio, como este daqui, comum. A mulher presa pela investigação era responsável pela distribuição da droga na região. Ela seria responsável pela supervisão e abastecimento dessa distribuidora no que tange ali às substâncias entorpecentes. Apesar do homem dizer que era ambulante e a mulher desempregada, segundo a polícia, os dois tinham um padrão de vida diferente, o que reforça a suspeita da origem ilícita do dinheiro. Mas a distribuidora, pelo que tudo indica, se sustentava a partir do tráfico de drogas. Não é a primeira vez que a polícia se surpreende com esconderijos diferentes de facções criminosas para o envio de drogas. Em Teresina, por exemplo, o envio da maconha era por meio destas marmitas. Pelas rodovias, a facção criminosa PCC costuma enviar armas e drogas, além de dinheiro, por meio dos chamados carros-cofre. Neste caso, a agente da PRF desconfiou do nervosismo do motorista e dentro do painel, olha só, Datena, drogas e até um fuzil desmontado. Agora, todo esse dinheiro estava localizado em esconderijo, atrás do banco do motorista. Já no interior, são dois milhões de reais em dinheiro vivo, dentro de um fundo falso no painel da picape.